Companheiros de RC, quero mostrar um problema que está acontecendo aqui com o meu RC Como é o meu primeiro crawler, eu não sei se isso também acontece nas outras marcas Esse aqui é um injora, os eixos aqui, os diferenciais da China, né, também É tudo Full Metal, né, o que que acontece aqui, por exemplo, se eu vim aqui e segurar o eixo cardan aqui, né Tá fixo o eixo cardan, e levanto aqui, você pode ver que tem uma folga aqui, ó Todas as rodas estão fazendo isso, tem uma folga aqui E pra mim, no meu entendimento, não pode ter folga nenhuma, né Se for ver um carro de verdade, não existe isso aqui, né Beleza Fui correr atrás pra ver aonde que tá essa folga Porque se já tem uma folga aqui, num eixo aqui Se tiver mais folga no eixo cardan, por exemplo O eixo cardan aqui também não é muito bom, já dá mais uma folguinha Aí tem mais um outro eixo cardan aqui Tem uma aqui, tem outra aqui E vai tendo essas folgas, chega no final A roda tá quase girando em falso E aí eu fui desmontando aqui a roda de trás Pra mim correr atrás da onde é que tá vindo essa folga E uma coisa que eu descobri Que tem vários pontos de folga aqui Uma que tá aumentando muito são esses Estensores aqui do eixo Eles são mal dimensionados Porque quando você coloca esse pino aqui pra travar Ele fica folgado lá dentro Certo? Ele fica folgado, ó Não sei se... Espera focar aqui Aí focou, vou travar Ó, tá vendo? Eles ficam mal dimensionados Ele tá mal dimensionado Com o original, esse aqui é o original Ele já fica um pouco mais justo Mas também não tá 100% justo, né? E tem uma folguinha Também Certo? Ele tem uma folguinha Com esse aqui é mais Beleza Além disso Se eu pegar aqui Você pode ver que tem mais uma folguinha aqui Não sei se vai dar pra ver na câmera Mas tem mais uma folguinha Beleza? Desmontei aqui Vamos atrás pra ver onde é que tá essa folga, né? Eu segurei aqui Você vê que aqui Aqui não tem folga nenhuma aqui, ó Então aqui também temos um pino pra travar Não tem folga nenhuma aqui, né? O que deveria ser... Todos os pinos que trava deveria ser assim, né? O rolamento aqui já saiu... Rolamento de péssima qualidade Já saiu a capa protetora Vamos colocá-la de volta Depois a gente coloca Que minha bateria tá acabando Beleza Vamos ver aqui Como é que tá aqui Aqui também Você pode ver que tem uma folga Aqui Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Olha lá Tem uma folguinha aqui Então vai juntando no final É uma folgona, né? Então aí Aqui, ó Você pode ver que a folga tá lá dentro Aqui, ó Então aí eu tirei aqui Então provavelmente a folga vai tá aqui Né? Juntando com a conexão lá dentro Que essa aqui também Aqui não tem folga nenhuma Aqui tá... Aqui tá muito bem, ó Aqui também tem um pininho travando Lá tem um pininho travando essa engrenagem E ela não tem folga nenhuma aqui O que deveria ser que é o certo pra todas as junções, né? Mas não tá acontecendo isso Aí não sei como que eu vou resolver Essa aqui Que a folga tá lá dentro Pouquinha, ó Mas tem Vai juntando uma com a outra Uma com a outra Chega no final Tá um... Uma folga enorme, né? A roda tá quase girando em falso É... Aí aqui eu não sei como é que eu vou fazer, né? Se eu vou ter que confeccionar o outro desse aqui Né? Esse aqui seria feito no turno, né? Pegar uma broca e... Fazer esse aqui no turno Isso aqui faz fácil no turno E aí redimensionar pra não ficar folga, né? Mas pra tirar e mexer com isso aqui Você vai num turno aí Qualquer serviço Qualquer serviço que os caras vão fazer pra você Os caras já querem te explorar Cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais Só um furo O cara vai fazer um furo Pra ti aí O cara já quer Cinquenta conto Cinquenta conto Pra fazer um furo Coisa de Trinta segundos Tá difícil Mexer com um prestador de serviço aqui No Brasil Aí tá vendo que tem uma folga Esse aqui Do dia que eu tiver meu turno certo Eu mesmo faço, né? Que Eu já tô perdendo a paciência Com esse pessoal prestador de serviço Fora um O mau atendimento A falta de vontade A falta de 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 Vontade pra resolver o seu problema, né? Parece que tudo pra eles é difícil Se quer pegar só o serviço fácil Mas então fica aí, né? Se alguém souber Falar Se nos outros Modelos também faz, né? O SX10 Tá Que se eu O TRX4 Eu não tenho esses modelos É Também tem esses jogos Essa folga aqui Ou seja No No eixo Ou no cardan Ou nas caixas de transferência, né? Entendeu? Se alguém souber aí Piser deixar nos comentários aí Se vocês também passam por esse problema Bateria do celular tá acabando Vou encerrar o vídeo aqui Valeu aí, pessoal Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau